E aí Fela, tudo bem? Dá uma olhada hoje, tá um dia ensolarado aqui, então aproveitei para sair de casa e gravar na rua de novo. Bom, primeiramente queria agradecer aí a todos que têm participado, aos novos inscritos ao canal. Aliás, a gente completou aí mais de mil inscritos no canal e... Ah, só para lembrar, esse aqui é o bairro onde a gente está morando agora, né? Só para vocês verem como é tranquilo aqui as ruas. Bom, enfim, ali embaixo é a Dublin Road, era uma avenida que ficava... Bom, a gente está a uns 100 metros da outra casa onde a gente morava, né? Então é bem pertinho. A gente está muito feliz porque até cinco meses atrás, né? Quando a gente começou a ideia do canal, a gente ficava pensando assim... Nossa, já pensou quando a gente tiver uns 100 inscritos? Imagina 100 pessoas, assim, interessadas por um conteúdo... De uma... Enfim, de uma coisa que a gente, na verdade, começou mais como um hobby, né? E... É... E é isso aí, obrigado mesmo e vamos continuar. Só para matar um pouco mais a curiosidade, agora que chegou o frio, né? Como vocês podem ver... É bem... As coisas ficam bem diferentes aqui, as folhas das árvores caem, né? Vocês vão vendo que as folhas estão tudo vermelhinhas, aí tem as árvores que já estão sem folhas... E o mais engraçado, não sei se dá para reparar por aí... É... O asfalto, ele fica úmido... Porque, por exemplo, estava chovendo ontem, né? E aí, como a temperatura agora está na faixa de... Hum... Sei lá, uns 7, 8 graus... Não seca o asfalto, mesmo que esteja sol... E o sol, olha... Ele fica mais ou menos no horizonte... É engraçado porque o sol não sobe... Né? E isso faz com que não esquente... Mesmo com o sol, a temperatura não esquenta... Vou fazer uns vídeos mais detalhados sobre... A... O clima aqui, né? Da Irlanda... Mas o interessante é que a gente está em... Em Gówey, desde março de 2014, desse ano, né? Agora nós estamos no meio de novembro... E quando a gente chegou aqui... Ah... Já estava começando a melhorar o clima, né? Já estava começando a subir a temperatura... E... E até então, a gente esperava que no inverno fosse a mesma coisa como o Dublin, né? Por exemplo, quando a gente estava em Dublin... Ah... Era muito difícil porque... Chovia todo... Chovia todo dia na Irlanda, assim, né? Inteira... No inverno é impressionante como chove, assim... Praticamente o tempo todo... O tempo está fechado... E... Só que em Dublin ventava muito, assim... Todos os dias praticamente ventava demais... Mas é um vento muito forte... E o que a gente tem percebido aqui em Gówey... É que aqui a gente... Não tem visto tanto... É... Problema com ventos, né? Bom... É... Só essas curiosidades, né? Na verdade eu estou gravando esse vídeo para responder... Ah... Algumas pessoas que têm nos perguntado aí... Sobre idades... Ideal para fazer intercâmbio... É... Olha... Tem pessoas aí de 50 anos... Mais de 50 anos... Às vezes perguntando... O que que eu acho... Como é o mercado de trabalho... Para essa faixa etária... Ah... Se eu puder responder, assim... Por... Por opinião... E não... Eu não vou ter uma... Uma base, assim... Precisa para dizer... Qual é a grande realidade do mercado de trabalho... Para acima de 50 anos aqui da Irlanda... Porque... Eu estou muito pouco tempo aqui, né? Vou deixar só tomar cuidado para atravessar aqui... Acho que eu vou cortar a caminha aqui... Por essa empresa aqui... Que dá para fazer isso... É... Eu estou indo no centro... Para gravar o vídeo sobre mercados, finalmente... É... Então, assim... Para as pessoas que vêm como estudante... É... Na minha opinião... O mercado de trabalho para pessoas... Para estudantes, né? Pessoas com visto de estudante... Acima de 50 anos... É... É um pouco baixo... Né? Por que que eu digo isso? Porque em todos os lugares que eu vou... Dificilmente eu vejo estudantes... Acima de 50 anos trabalhando... Né? Isso não significa... Que você não consiga se virar financeiramente aqui... Obviamente que você pode exercer alguns trabalhos como autônomo... Né? Você pode oferecer cleaner nas casas... Você pode... Enfim... Se você faz alguma coisa no Brasil... E você queira fazer aqui... Você também consegue... Oferecer serviço de manutenção... Essas coisas todas... É... O que eu acho que... O mercado de trabalho para cima de 50 anos... É mais favorável... Para as pessoas que são... Que são europeias, né? Se você... Ou até se você vem aí com... Como... Com um cidadão... Com um passaporte europeu... E fala um bom inglês... Você até consegue trabalho... É... Em algumas áreas... Como vendas... Né? Dependendo do departamento de vendas... É... Mas assim... Eu acho que... Independente de você vir para cá... E tiver dificuldade para arrumar trabalho... Eu acho que o intercâmbio... Ele é sempre válido para qualquer... Qualquer idade, né? Independente da idade que você tem... Ah... Se você tem condições... Se você tem esse dinheiro... Para vir para a Irlanda... Para passar um ano... Ou passar dois anos... Eu acho que é muito válido... Porque é uma experiência... Que todo mundo deve... Vivenciar... Independente da idade... Assim... Tem muitas coisas que a gente... Ah... Vê no Brasil... Do Brasil, né? Coisas que acontecem no... No exterior... Como é a vida... Então assim... São várias curiosidades... São várias coisas que a gente... Deveria levar em consideração... Não só vir para aprender a língua... Né? Mas vir para conhecer os lugares... Afinal a gente... Nosso... Né? Afinal o mundo é tão grande... Né? É tão cheio de lugares especiais... Para a gente conhecer... Então acho que vale muito a pena sim... A gente... Vir... Independente da idade... Independente se você for conseguir trabalho ou não... Claro... Se você tem condições... Né? É... Mas é isso... Estou... Caminho aqui do... Do centro... Fazendo um caminho diferente hoje... Eu gosto de conhecer os lugares... Então estou indo gravar vídeos... Sobre compras em supermercado... Falou... Um abraço... Cheers... Música 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 Música